Essa é uma história que aconteceu comigo, primeiro foi minha jumentinha, depois a minha bicicleta, agora meu caminhão no caminho de Exu. Eu possuo um carro velho que não dá pra viajar, tenho medo no caminho do danado se quebrar, mas eu tenho um negócio no Exu pra resolver, E não tem ônibus pra lá, o que é que eu vou fazer? Tenho pressa de chegar, como eu vou parar ali, por favor diga à distância, que da dia é chupa aqui. Que da dia é chupa aqui? Por favor diga à distância, que da dia é chupa aqui? Que dá dia é chupa aqui, que dá dia é chupa aqui Por favor diga a distância, que dá dia é chupa aqui De passo fundo pra cá eu já sei meu filho Eu quero saber agora que é chupa aqui Eu possuo um carro velho que não dá pra viajar Eu possuo um carro velho que não dá pra viajar Tenho medo no caminho do donato se quebrar Tenho medo no caminho do donato se quebrar Mas eu tenho um negócio no eixo pra resolver Mas eu tenho um negócio no eixo pra resolver E não tem ônibus pra lá o que é que vou fazer E não tem ônibus pra lá e o que é que eu vou fazer Tenho pressa de chegar, como eu vou parar ali Por favor diga a distância, que dá dia é chupa aqui Que dá dia é chupa aqui, que dá dia é chupa aqui Por favor diga a distância, que dá dia é chupa aqui Que dá dia é chupa aqui, que dá dia é chupa aqui Por favor diga a distância, que dá dia é chupa aqui Meu filho, eu já sei de passo fundo pra cá De acaracuzinho pra riba Eu quero saber é de eixo pra aqui Eu possuo um carro velho que não dá pra viajar Tenho medo no caminho do danado se quebrar Mas eu tenho um negócio no eixo pra resolver E não tenho um luz pra lá o que é que eu vou fazer Tenho pressa de chegar, como eu vou parar ali Por favor diga a distância que da de eixo pra aqui Que da de eixo pra aqui Por favor diga a distância que da de eixo pra aqui Que da de eixo pra aqui Por favor diga a distância que da de eixo pra aqui Vocês me desculpem, mas agora eu vou embora O meu carrinho cai nos pedaços Mais um pedaço tá o meu coração Vai Vai Vem, vem a cu de Bintencu que Bintencu tá com medo Bintencu tem medo Bintencu tem medo Bintencu tem medo de perder Maria Bintencu tem medo de ficar no escuro Ele é inseguro Ele é inseguro Bintencu tem medo Bintencu tem medo Bintencu tem medo Bintencu tem medo de ficar sozinho Bintencu tem medo de pisar em espinho Ele é tão bobinho Coitadinho 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 Bintencu tem medo 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 de perder Maria Bintencu tem medo de ficar no escuro Bintencu tem medo Bittencourt tem medo Bittencourt tem medo Lembro o dia em que eu te conheci Te levei lá por cercado Nós dois tava pelado Tinha abelha lá e eu não vi Lembro que você ficou chorando Você ficou gritando Tremendo e esperneando Foi aí então que eu corri Como posso esquecer A coitada Toda enxada Viste na sua sunga Como posso esquecer As abelhas Ferroando Na polpa da tua bunda Como posso esquecer A coitada Toda enxada Viste na sua sunga Como posso esquecer As abelhas Ferroando Na polpa da tua bunda Deu foi pena Aquilo tudo inchado Pareceu tudo mais vermelhinho Vermelhinho Tá bem? Queimando era empumado Então nem aí Lembro O dia em que eu te conheci Te levei lá por cercado Nós dois tava pelado Tinha abelha lá e eu não vi Lembro Que você ficou chorando Você ficou gritando Tremendo e esperneando Foi aí então que eu corri Como posso esquecer A coitada Toda enxada Viste na sua sunga Como posso esquecer As abelhas Ferroando Na polpa da tua bunda Como posso esquecer A coitada Toda enxada Já tomei catuava Tomei muita bacatada Mas igual a ovo de codorna Nunca vi Tô igual o cão do amor Pra você, Tino Lu Os ovos de codorna Estão se acabando E a população tá aumentando Mas os ovos de codorna Estão se acabando E a população tá aumentando Bem que eu disse Para o compadre Luiz Que era melhor Que ele ficasse calado Pois invocando Porém o sertão afora Existe muito homem aloprado Mas os ovos de codorna Estão se acabando E a população tá aumentando Mas os ovos de codorna Estão se acabando E a população tá aumentando Tinha um casal Que não vivia feliz Porém agora já está se amando Mas vão olhar Na cesta do mercado Quantos ovos de codorna Estão comprando Mas os ovos de codorna Estão se acabando E a população tá aumentando Mas os ovos de codorna Estão se acabando E a população tá aumentando Tinha muita gente Que não acreditava Porém agora já está acreditando Depois que viram que a patina De um padre velho De vez em quando Estava levantando Tio Lulú Saia do Tunga Tio Lulú Vai comer o de codorna Meu fim Faça aqui meu rato velho Deixa a manteiga dos outros Os ovos de codorna Estão se acabando E a população tá aumentando Mas os ovos de codorna Estão se acabando E a população tá aumentando Bem que eu disse Para o compadre Luiz Era melhor que ele ficasse calado Pois embocando Por esse certo lá fora Existe muito homem aloprado Mas os ovos de codorna Estão se acabando E a população tá aumentando Mas os ovos de codorna Estão se acabando E a população tá aumentando Tinha um casal Que não vivia feliz Porém agora já está se amando Mas vai olhar Na cesta do mercado Quantos ovos de codorna Estão comprando Mas os ovos de codorna Estão se acabando E a população tá aumentando Mas os ovos de codorna Estão se acabando E a população tá aumentando Tinha muita gente Que não acreditava Porém agora já está acreditando Depois que viram Que a batina de um padre velho De vez em quando Estava levantando Mas os ovos de codorna Estão se acabando E a população tá aumentando Mas os ovos de codorna Estão se acabando E a população tá aumentando E a população tá aumentando Mas os ovos de codorna Estão se acabando Oh minha filha Vão pro Maranhão Porque é lá que babassu a bunda Eu fui pro Maranhão E fiquei encantado Quando eu vi pra todo lado Tanto babassu E o que é babassu É uma planta tão bonita E que planta tão bonita É um pé de babassu Eu fui pro Maranhão E fiquei encantado Quando eu vi pra todo lado Tanto babassu E o que é babassu É uma planta tão bonita E que planta tão bonita É um pé de babassu Espanto efeito criança Com tanta abundância Com tanta abundância Com tanta do babassu Espanto efeito criança Com tanta abundância Com tanta abundância Com tanta do babassu No Maranhão Babassu a bunda Babassu a bunda Babassu a bunda No Maranhão Babassu a bunda Babassu a bunda Babassu a bunda Fiquei tudo melado Fiquei empanzinado, fiquei empanzinado De tanto babassu Fiquei todo melado Fiquei empanzinado, fiquei empanzinado De tanto babassu De um aranhão, babassu a bunda Babassu a bunda, babassu a bunda De um aranhão, babassu a bunda Babassu a bunda, babassu a bunda Minha filha, que é isso? Toda melada, toda lambuçada Hum, gostou do babassu, não foi? Eu fui pro Maranhão e fiquei encantado Quando vi pra todo lado, tanto babassu E o que é babassu, é uma planta tão bonita E que planta tão bonita, é um pé de babassu Eu fui pro Maranhão e fiquei encantado Quando vi pra todo lado, tanto babassu E o que é babassu, é uma planta tão bonita E que planta tão bonita, é um pé de babassu Eu não tenho feito criança com tanta abundância Fiquei todo melado, fiquei embasinado Fiquei embasinado de tanto babassu No Maranhão, baba sua bunda Eu sou o safado que te levei lá pra janela Deixei toda inchada com o pocho lá na goela Você se tremia toda, parecia uma vara verde Você sempre me dizendo, querido, quero ir pra rir Teu corpo ali fitia, não podia aguentar Você sempre me dizendo, querido, quero peidar Na hora daquele peido, tudo aquilo apodreceu Quem se lascou, fui eu Teu corpo ali fitia, não podia aguentar Você sempre me dizendo, querido, quero peidar Na hora daquele peido, tudo aquilo apodreceu Quem se lascou, fui eu Eu sou o safado que te levei lá pra janela Deixei toda inchada com o pocho lá na goela Você se tremia toda, parecia uma vara verde Você sempre me dizendo, querido, quero ir pra rir Quê, 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 quê Teu corpo ali fitia, não podia aguentar Você sempre me dizendo, querido, quero peidar Na hora daquele peido, tudo aquilo apodreceu Quem se lascou, fui eu Teu corpo ali fitia, não podia aguentar Você sempre me dizendo, querido, quero peidar Na hora daquele peido, tudo aquilo apodreceu Quem se lascou, fui eu Tenha dó de mim Tenha dó de mim Me dê um prato de comida que eu tô bem maquim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Eu moro debaixo da ponte, não tenho vizinho Tenha dó de mim Tenha dó de mim Me dê um prato de comida que eu tô bem maquim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Eu moro debaixo da ponte, não tenho vizinho Quando é no inverno a vida é um inferno Não tenho água me molhar Não tenho documento À noite a polícia vem me perturbar Sou pobre, coitado, sou abandonado Que vida cruel Não tenho trabalho, não tenho dinheiro Pra pagar aluguel Sou pobre, coitado, sou abandonado Que vida cruel Não tenho trabalho, não tenho dinheiro Pra pagar aluguel Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Me dê um prato de comida que eu tô bem maquim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Eu moro debaixo da ponte, não tenho vizinho Quando é no inverno a vida é um inferno Água me molhar Não tenho documento À noite a polícia vem me perturbar Sou pobre, coitado, sou abandonado Que vida cruel Não tenho trabalho, não tenho dinheiro Pra pagar aluguel Sou pobre, coitado, sou abandonado Que vida cruel Não tenho trabalho, não tenho dinheiro Pra pagar aluguel Oi gente A minha ajuda Tô tão maquim E eu Parece um esqueletinho Ei gatinha O que é que você tem? Você tá tão triste Não se preocupe não, viu? Eu tô aqui pra cuidar de você Eu não estou aqui pra cuidar de qualquer um Eu estou aqui para cuidar de você Eu estou aqui pra cuidar de você É por você que eu estou apaixonado Estou sempre do teu lado pra te defender Não adianta mais ninguém dou bola, pois as minhas bolas é só pra você Eu não estou aqui pra cuidir qualquer um, eu estou aqui para cuidir você Eu não estou aqui pra cuidir qualquer um, eu estou aqui para cuidir você Eu por você faço coisas sem sentido, entre o lugar proibido, nem que meu corpo padeça Por isso não tente me segurar, se não me deixar entrar eu boto só a cabeça Por isso não tente me segurar, se não me deixar entrar eu boto só a cabeça Ô menina cruel, te dou cama, mesa e banho, e você ainda fecha as portas pra mim Deixa eu mesmo meter a cabecinha pra ver se tá tudo bem aí dentro Eu não estou aqui pra cuidir qualquer um, eu estou aqui para cuidir você Eu não estou aqui pra cuidir qualquer um, eu estou aqui para cuidir você É por você que eu estou apaixonado, estou sempre do teu lado pra te defender Não adianta mais ninguém dou bola, pois as minhas bolas é só pra você Não adianta mais ninguém dou bola, pois as minhas bolas é só pra você Eu não estou aqui pra cuidir qualquer um, eu estou aqui para cuidir você Eu não estou aqui pra cuidir qualquer um, eu estou aqui para cuidir você Eu por você faço coisas sem sentido, entre o lugar proibido, nem que meu corpo padeça Por isso não tente me segurar, se não me deixar entrar eu boto só a cabeça Por isso não tente me segurar, se não me deixar entrar eu boto só a cabeça Eu não estou aqui pra cuidir qualquer um, eu estou aqui para cuidir você Eu não estou aqui pra cuidir qualquer um, eu estou aqui para cuidir você Eu não estou aqui pra cuidir você Princesinha, não se aborreça, você é fedorenta, dos pés à cabeça Teu chulé me derrubou, teu sovaco me desmaiou Ai, tô deitado aqui no chão, ai, me leve lá pro prótão Ai, vou tomar uma injeção, ai, pra acabar o podridão Pede o cabelo, pede o ouvido, pede a boca, pede o princesinha Princesinha, não se aborreça, é fedorenta, dos pés à cabeça Teu chulé me derrubou, teu sovaco me desmaiou Ai, tô deitado aqui no chão, ai, me leve lá pro prótão Ai, vou tomar uma injeção, ai, pra acabar o podridão Pede o cabelo, pede o ouvido, pede a boca, pede o princesinha Caçarola, pagodando com vocês Este pagode é do pobre e o rico Eu quero ver seu Henrico, gente Porque o dor é fugido Ai, 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 como é que pode meu irmão Ai, 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 vida boa de barão Ai, 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 como é que pode meu irmão Ai, 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 vida boa de barão A mulher do rico quando vai à feira Entra no seu carro, ainda leva a empregada A mulher do pobre com a bacia na cabeça Chega em casa, diz que tá toda lascada Ai, 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 como é que pode meu irmão Ai, 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 vida boa de barão Ai, 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 como é que pode meu irmão Ai, 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 vida boa de barão A mulher do rico todo mês é roupa nova Reclama do marido que está vestindo mal A mulher do pobre coitadinha da bichinha É uma roupinha só em noite de Natal Ai, 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 como é que pode meu irmão Ai, 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 vida boa de barão Ai, 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 como é que pode meu irmão Ai, 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 vida boa de barão A mulher do rico quando vai à praia Leva bronzeador para se bronzear A mulher do pobre só se bronzeia Quando leva uma topada enfia a cara na areia Ai, 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 como é que pode, meu irmão? Ai, 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 vida boa de barão Ai, 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 como é que pode, meu irmão? Ai, 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 vida boa de barão A mulher do rico quando vai ganhar neném Todo mundo diz que foi a cegonha A mulher do pobre quando tá mochuda Todo mundo fala, eita, mulher, cê vergonha Ai, 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 como é que pode, meu irmão? Ai, 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 vida boa de barão Ai, 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 como é que pode, meu irmão? Ai, 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 vida boa de barão Os filhos do rico só tem nome de artista É Carlos Alberto, é Roberto Carlos O filho do pobre é Chico, filho de João Ainda tem um filho de uma égua chamado Sebastião Ai, 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 como é que pode, meu irmão? Ai, 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 vida boa de barão Ai, 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 como é que pode, meu irmão? Ai, 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 vida boa de barão Ô vida infeliz essa de pobre Eu devia ter da cidera rica em verde bonito A mulher do rico quando tá mochuda Todo mundo fala, eita, mulher, cê vergonha Ai, 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 como é que pode, meu irmão? Ai, 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 vida boa de barão Ai, 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 como é que pode, meu irmão? Ai, 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 vida boa de barão Os filhos do rico só tem nome de artista É Carlos Alberto, é Roberto Carlos O filho do pobre é Chico, Franz é Loyola Ainda tem um filho de uma égua chamado de Cassarola Ai, 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 como é que pode, meu irmão? Ai, 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 vida boa de barão Ai, 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 como é que pode, meu irmão? Ai, 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 vida boa de barão Ai, 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 como é que pode, meu irmão? Ai, 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 vida boa de barão Ai, 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 como é que pode, meu irmão? Ai, 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 vida boa de barão Ai, 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 como é que pode, meu irmão? Essa música vai pra todos os gordinhos do Brasil Vai que é tua, soltante de geladeira Vai devagar, Conceição, vai devagar Você é gorda, a escada não aguenta Não sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar Vai, Conceição, Conceição, vai devagar Você tá gorda, a escada não aguenta Não sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar É tanta banha que dá pra gente fritar O ano inteiro de bife com batatinha Com essa gordura você não pode trepar Numa escada de madeira tão velhinha Você já viu o nosso carro como está Empinou a roda e quebrou a suspensão Foi dessa vez que eu te levei pra passear Agora o jeito é comprar um caminhão Vai devagar, Conceição, vai devagar Você tá gorda, a escada não aguenta Não sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar O seu almoço é mesmo uma parada Já vem num prato que parece uma bacia De pão quentinho você come uma fornada De macarrão é um pacote todo dia Na sobremesa você come uma chaca Duas bananas com doce de mocotó Bebe uma jarra de refresco de mangaba E se deixar ainda come um pão de louco Vai devagar, Conceição, vai devagar Você tá gorda, a escada não aguenta Não sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar Eu de comida tô gastando uma fortuna Eu só lhe vejo mastigando a todo instante Me perguntaram se casei com mais de uma Sai mais barato sustentar um elefante Mulher danada só vive para comer Devora tudo que bote na sua frente Parece um bote, não para de remoer Desse jeitão a cristão que aguente Todo mundo pulando e dançando com o titio caçarola Menos todos os linchados Vai devagar, Conceição, vai devagar Você tá gorda, a escada não aguenta Não sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar Vai sapãozinho, vai sapão, vai devagar Você é gordo, a escada não aguenta Não sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar Vai, Conceição, Conceição, vai devagar Você é gorda, a escada não aguenta Não sobe e desce, essa bola vai rolar O chão é duro, mas você pode afundar Vai sapãozinho, sapãozinho Meu filho, se você for corpo, não esquente não É melhor comer filé com todo mundo De que comer merda sozinho São três coisas no mundo que a Deus irá implorar Primeiro não ser gordo, se for corpo, não saber Se souber não me zangar Quem é gordo, eu não chamo, eu não gosto de brincar Eu já lhe chamei de gordo Se chamei, pode falar Ser gordo é ruim, isso eu vencer Mas escute o meu conceito, não adianta se zangar Olha meu colega, pegou nesse zangô O negão assassinou, veja só no que foi dar Ele foi preso na prisão, foi enrabado Chegou no assassino, prisioneiro e viado Ele foi preso na prisão, foi enrabado Chegou no assassino, prisioneiro e viado São três coisas no mundo que a Deus irá implorar Primeiro não ser gordo, se for corpo, não saber Se souber não me zangar São três coisas no mundo que a Deus irá implorar Primeiro não ser gordo, se for corpo, não saber Se souber não me zangar Meu filho, se quente não, viu? Senão o chifre derrete E a caatinga vai incomodar os vizinhos Quem é gordo, eu não chamo, eu não gosto de brincar Eu já lhe chamei de corno, se chame, pode falar Se corno é ruim, isso eu vencer Mas escute o meu conceito, não adianta se zangar Olha meu colega, pegou nesse zangô O negão assassinou, veja só no que foi dar Ele foi preso na prisão, foi enrabado Chegou no assassino, prisioneiro e viado Ele foi preso na prisão, foi enrabado Chegou no assassino, prisioneiro e viado São três coisas no mundo que a Deus irá implorar Primeiro não ser gordo, se for corpo, não saber Se souber não me zangar São três coisas no mundo que a Deus irá implorar Primeiro não ser gordo, se for corpo, não saber Se souber não me zangar Meu filho, seja um gordo conformado Ser gordo é melhor que ser prefeito Que é só quatro anos E gordo é pelo resto da vida Agora todos cantando com gordo e um caçarola São três coisas no mundo que a Deus irá implorar Primeiro não ser gordo, se for corpo, não saber Se souber não me zangar São três coisas no mundo que a Deus irá implorar Primeiro não ser gordo, se for corpo, não saber Se souber não me zangar Quem é gordo eu não chamo, eu não gosto de brincar Eu já lhe chamei de gordo, se chamei pode falar Ser gordo é ruim, se eu vencer Mas escute o meu conselho, não adianta se zangar Oi meu colega, foi corno e se zangou O negão assassinou, veja só no que foi dar Ele foi preso na prisão, foi enrabado Chegou no assassino, prisioneiro e viado Ele foi preso na prisão, foi enrabado Chegou no assassino, prisioneiro e viado São três coisas no mundo que a Deus irá implorar Primeiro não ser gordo, se for corpo, não saber Se souber não me zangar São três coisas no mundo que a Deus irá implorar Pelo que de touro, corpo, sabo, que a mulher é tão bem Eu não me zangar, corpo de carne assada Você bateu com o véio no pau, bateu com o véio na morte, bateu com o véio na lama Você bateu com o véio no pau, bateu com o véio na lama Você bateu com o véio na lama Você bateu com o véio no pau, bateu com o véio na morte, bateu com o véio na lama Você bateu com o véio na lama, você é muito malvadona Mulher, você é muito malvadona Pois é, você é muito malvadona Mulher, você é muito malvadona Agora, pede perdão a ele Ele, ele não vai perdoar Porque, quando a gente vai fazer Uma coisa, primeiro tem que pensar Você bateu com o véio no pau, bateu com o véio na morte, bateu com o véio na lama Você bateu com o véio no pau, bateu com o véio na morte, bateu com o véio na lama Você bateu com o véio na lama, você é muito malvadona Mulher, você é muito malvadona Pois é, você é muito malvadona Mulher, você é muito malvadona Agora, pede perdão a ele Ele, 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 não vai perdoar Porque, quando a gente vai fazer Uma coisa, primeiro tem que pensar Você bateu com o véio no pau, bateu com o véio na mude, bateu com o véio na lama Você bateu com o véio no pau, bateu com o véio na mude, bateu com o véio na lama Você é muito malvadona, mulher, você é muito malvadona Pois é, você é muito malvadona, mulher, você é muito malvadona Agora, pede perdão a ele Ele não vai perdoar Porque, quando a gente vai fazer Uma coisa, primeiro tem que pensar Você bateu com o véio no pau, bateu com o véio na morte, bateu com o véio na lama Você bateu com o véio no pau, bateu com o véio na morte, bateu com o véio na lama Você é muito malvadona, mulher, você é muito malvadona Pois é, você é muito malvadona, mulher, você é muito malvadona Você bateu com o véio no pau, bateu com o véio na morte, bateu com o véio na lama Você bateu com o véio no pau, bateu com o véio na morte, bateu com o véio na lama Você é muito malvadona, mulher, você é muito malvadona Pois é, você é muito malvadona, mulher, você é muito malvadona Meu povo e minha pova, aqui fala Zeca Rolha Eu estou aqui pedindo o voto de vocês Se eleito eu for, eu prometo trazer o caçarola para fazer a festa No meu sertão, numa época de eleição Zeca Rolha queria ser vereador Convidou toda a população Na casa dele marcou uma reunião Ele queria falar sua proposta Pra aquela cidade melhorar Na casa dele, no meio do salão Botou cadeira e banco para o povo se assentar À noite muita gente ali chegando Rapaz e moça, homem e mulher Todo mundo foi se abancando E o Zeca reclamando porque ele estava em pé Uma moça no meio do salão Levantou e gritou como é que é Eita povo mal educado Todo mundo envergonhado de dar o canto e fozeca Meus amigos, arrumando um bandinho pra me sentar Que eu tô tão cansado Com fome, sair de casa só com ovo No meu sertão, numa época de eleição Zeca Rolha queria ser vereador Convidou toda a população Na casa dele marcou uma reunião Ele queria falar sua proposta Pra aquela cidade melhorar Na casa dele, no meio do salão Botou cadeira e banco para o povo se assentar À noite muita gente ali chegando Rapaz e moça, homem e mulher Todo mundo foi se abancando E o Zeca reclamando porque ele estava em pé Uma moça no meio do salão Levantou e gritou como é que é Eita povo mal educado Todo mundo envergonhado de dar o canto e fozeca O Zeca rola em pé O Zeca rola em pé Todo mundo envergonhado de dar o canto e fozeca O Zeca rola em pé O Zeca rola em pé Todo mundo envergonhado de dar o canto e fozeca O Zeca rola em pé O Zeca rola em pé Todo mundo envergonhado de dar o canto e fozeca O Zeca rola em pé Gente, ele é só o destino da prima do caçarola Passou um tempão pra arrumar um namorado E quando arrumou, o bicho era um gay Minha prima arranjou um namorado Que por ela jurou um grande amor Era um rapaz bem comportado Que tinha profissão de cobrador Ela também gostou do cara Mas coitada passou maior sufoco Quando descobriu que seu amado Não cobrava, só trocava o troco O cobrador era gay O cobrador era gay Ela se apaixonou Mas logo desconfiou Que o cobrador era gay O cobrador era gay O cobrador era gay Ela se apaixonou Mas logo desconfiou Que o cobrador era gay Gente, mas que dessa opção da minha prima? O bicho era cobrador Porque ele gostava de esconder cobra Ai, rachada Agora, minha prima coitadinha Passa o dia em casa se lamentando Enquanto cobra do seu namorado Vive por aí desmunhecando Ela fala que não quer mais casar Pois tem medo de passar por outra cena De arranjar novamente o namorado E o rapaz ser bicho de pena O cobrador era gay O cobrador era gay Gay, 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 gay Ela se apaixonou Mas logo desconfiou Que o cobrador era gay O cobrador era gay O cobrador era gay Ela se apaixonou, mas logo desconfiou Que o cobrador era gay O cobrador era gay O cobrador era gay Ela se apaixonou, mas logo desconfiou Que o cobrador era gay Fui dançar porró, fui dançar porró Tinha perna fina, tinha boca funda A velha tão magra não tinha carne na bunda Só que era banguela, não tinha nenhum dente Mas o perfume dela tinha um cheiro diferente A velha me cheirava, dizia que eu era lindo Mas eu não aguentava Era a caatinga do cachimbo Fui dançar porró, fui dançar porró Eu sei com a velha que tinha um braço cotó Fui dançar porró, fui dançar porró Eu sei com a velha que tinha um braço cotó Tinha perna fina, tinha boca funda A velha tão magra não tinha carne na bunda Tinha perna fina, tinha boca funda A velha tão magra não tinha carne na bunda Tinha perna fina, tinha boca funda A velha tão magra não tinha carne na bunda Só que era banguela, não tinha nenhum dente Mas o perfume dela tinha um cheiro diferente A velha me cheirava, dizia que eu era lindo Mas eu não aguentava Era a caatinga do cachimbo Fui dançar porró, fui dançar porró Eu sei com a velha que tinha um braço cotó Fui dançar porró, fui dançar porró Eu sei com a velha que tinha um braço cotó Tinha perna fina, tinha boca funda A velha tão magra não tinha carne na bunda Tinha perna fina, tinha boca funda Tinha perna fina, tinha boca funda A velha tão magra não tinha carne na bunda É o forró, caçalara e sua velha cotó Uh!